Se você pensa em fazer trackbase, sabe que alguns equipamentos de proteção são necessários. Botas, luvas de couro, protetor de coluna, um bom capacete e claro, um macacão, que se for de couro, melhor, protege mais. Os macacões geralmente são pretos e aqueles poucos que existem que são mais coloridos são muito mais caros, perto dos 10 mil reais um novo. Só que a moto velocidade é um esporte que envolve risco, então nem todo mundo continua no esporte. E assim, o cara macacão, às vezes é usado uma ou duas vezes e já vai morrer no fundo do armário ou vai ser vendido semi novo. Para quem ainda não corre de moto e não sabe se vai gostar da coisa, existem as marcas de entrada, a partir de 2.500 reais. E também existem os usados, que podem ser uma boa opção, desde 700, 800 reais até uns 6 mil reais das marcas melhores. Outra opção que existe é o aluguel, tanto de macacão como de outras peças. Aí você paga 10% do valor de cada item. Se quiser alugar um capacete de mil, vai pagar 100 reais o capacete. 50 de uma luva, 80 de uma bota, 150 a 200 de um macacão. Isso vale a pena para quem vai fazer um curso, um track day. Como se fosse saltar de paraquedas, ter uma experiência na moto velocidade. Agora, para quem vai usar mais de 10 vezes ao longo de toda a vida, um macacão, um capacete, luva e tudo mais, acaba compensando comprar o item. Principalmente capacete, que é uma coisa que você veste na cabeça, transpira. É bom ter o seu pessoal. E isso vale para as motos também. Tem motos que são alugadas desde 250 até mil cilindradas. Motos de pista, para andar, para fazer track day, fazer curso. No meu caso, eu já tinha a moto, já tinha capacete. Então, compensava eu comprar o macacão. Porque eu sei que eu vou usar em algum momento. Mesmo que não seja muitas vezes, em algum momento eu vou usar. Então, o que eu fiz? Eu comprei um usado e o reformei. Deixando ele nessa cor aqui, que privilegia a segurança. Porque é vista de longe. Assiste aí, para vocês verem como esse Dainese de mais de 25 anos de idade ficou com essa carinha de mais novo. Assiste aí que é rapidinho. Eu vou ali e já volto. Eu vou ali e já volto. Bom pessoal, eu queria mostrar para vocês. o ralado no joelho do último track day que eu fiz. Estou deitando bastante a moto. Não, brincadeira, nada disso. Comprei esse macacão para poder fazer algum curso, que é exigência para os cursos. Então, eu comprei um macacão meio zoadinho. e vou mostrar aqui nesse vídeo como você dá a sua cara para o macacão. Como fazer pintura, limpeza. É isso aí, assiste aí. E aí, assiste aí. o banho de sol matar os germes todos o macacão ele é de os type de 97 fabricação 1997 aqui as coisinhas aqui é tinta para couro sel só para pendurar isso aqui é o curvin para poder fazer o cupim e essa aqui é a espuma densidade 45 10 cm que eu vou utilizar para poder fazer o cupim vou cortar aqui e acertar tudo e aí e aí e aí e aí não precisa ficar certinho que eu vou colocar uma uma coisa aqui uma plástico papelão para ficar retinho isso aqui é só uma base e aí 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 bom pintura já está terminada e falta agora cuidar da colagem tanto de lugares que precisa de colagem mesmo como a colagem do cupim que por exemplo vou colar na hora de colar o cupim e aí Vamos lá para não cuidar. A gente vai olhar e vai falar, nossa que dó, vai estragando o macacão. Esse aqui foi o jeito que eu achei para eliminar isso tudo. Não tem que colar um couro, não tem que ficar feio. Queira ou não, macacão hoje sem cupim é coisa muito antiga. Como esse, tenho 20 anos. Então, deixarei um pouquinho mais moderno. O cupim vai ser um enfeite. Ele não tem nenhuma função além dessa, como seria para proteção, caso de queda, para efeito aerodinâmico. Não pretendo nada disso, porque isso aqui é espuma. Não é aquele plástico do qual é feito nos macacões novos. Então, é só mesmo para tapar isso aqui e fazer um enfeitezinho no macacão. Resultado. E aqui o resultado. Coladinho. E aqui o resultado final. Botão de tocar. Detalhe do macacão. Botão de quebra de forma. Botão de cabra. Botão de cor Escolar. E o nosso cupimzinho aqui. Ative o peito. Tchau, tchau. 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 praticidade.